Música Então gente, um bom dia a todas e todos. Hoje é um dia muito especial aqui no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, porque hoje nós estamos lançando a revista do CEAM, o volume 4, número 1, 2018. Um esperado volume, porque é uma nova, ele vem com uma nova perspectiva, um novo conceito, sobretudo colocando no plano das atenções os autores da revista, como disse o próprio editor executivo, professor Rúlio, realmente a participação dos autores é que dá, que realmente fornece à luz o subsídio e o grande diálogo entre a universidade e a sociedade. Então, hoje nós temos só que agradecer a comissão de publicação do CEAM, que foi criado na nossa gestão há dois anos para cá, no planejamento estratégico. Aqui presente nós estamos com a professora Maria Auxiliadora César, que é secretária executiva da revista, o professor Alexandre Bernardino, que é coordenador da pós-graduação em direitos humanos e editor-chefe da revista, e o nosso editor executivo, professor Rúlio, que foi um grande achado, né, queria agradecer demais a sua participação, que nossa revista estava aí realmente parada, né, com séries de problemas para retomá-la. Então, seus conhecimentos, seu compromisso, né, e sua dedicação, e realmente, por essa revista e pelo CEAM, muito, muito nos faz felizes e agradeço, sim, em nome de todo o CEAM, das pós, né, a sua participação. Porque, efetivamente, a comissão de publicação e a sua participação especializada deu conta da gente retomar a revista com a qualidade e a excelência que se apresenta nesse momento. Então, não quero falar mais muito, mas agradecer a participação dos autores aqui presentes e também a presença do professor Nilson de Paula, hoje assessor internacional do CEAM, mas foi um dos fundadores do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares e duas vezes diretor do CEAM. Eu queria até dizer que, professor Nilson, se eu poderia vir até aqui a mim, por favor. Eu queria dizer que esse foi o primeiro volume da revista do CEAM, produzido por ele, não é? E estar na presença do professor Nilson significa que o CEAM cresceu e que nós estamos aqui retomando com toda a força a perspectiva, não é, do CEAM junto à academia e à sociedade. Muito agradecida pelo senhor estar aqui conosco também, abrilhantando o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Eu me agradecer à secretaria do CEAM pelo apoio, não é? Laísa, professor Egito, professor Luziânia e todos aqueles, de alguma forma, que, direta ou indiretamente, têm ajudado o CEAM trazer de volta o seu lugar de excelência junto à Universidade Brasília e junto ao plano internacional. Agradecer à Priscila também e aos estagiários da Universidade de Brasília, tá bom? Então, podemos abrir aqui a sessão, chamando aqui para conduzir os trabalhos o professor Rúlio. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Sempre me desculpe pelo meu sotaque. Eu tenho já um tempinho aqui em Brasília, mas ainda não consigo tirar meu sotaque hispano-falante. Me desculpe. Então, nós recebemos a responsabilidade da direção do CEAM, precisamente para poder tentar trabalhar novamente a revista do Centro. E para nós foi assim, foi um trabalho não muito fácil, principalmente porque nós estamos falando de uma publicação multidisciplinar. Hoje em dia, todos os pesquisadores sabemos que de alguma forma o trabalho de uma revista é um trabalho muito complicado. Muito complicado porque simplesmente o trabalho de editoração dos periódicos nos centros de pesquisa não necessariamente tem todo o apoio que a gente precisa para ser desenvolvido. Não me presentei, me desculpe. Meu nome é Júlio Santillan, eu sou da área da ciência de informação e minha especialidade, precisamente, são os periódicos científicos. Eu já estou trabalhando quase já há 10 anos e um pouco mais em periódicos científicos na minha área, da ciência de informação. Mas já também estou trabalhando com periódicos da ciência de informações aplicadas já há quase uns 5 anos também. Então, para mim foi muito grato iniciar este primeiro apoio para a revista do CEAM. Outra coisa que nós encontramos aqui é, de fato, a mesma circunstância de que nós estamos agora reunidos. Comumente, quando a gente apresenta uma revista, não tem planeado fazer uma reunião e, sobretudo, convidar os autores. Quando nós estamos um pouco falando de comunicação científica e nós estamos falando de comunicação científica, por exemplo, na área das ciências sociais, nós estamos falando de diálogo, nós estamos falando de um bate-papo, nós estamos falando de criar um espaço concretamente onde as pessoas, os autores, os pesquisadores, possam encontrar, eles possam trocar ideias. Então, nós achamos que as revistas, mesmo que nós temos agora muitas revistas, precisamos ter revistas onde a gente possa, precisamente, dialogar. E acho que um espaço interessante para aquele diálogo é, por exemplo, a revista do CEAM. Então, eu vou compartilhar agora, eu queria ser breve, porque, na verdade, eu gostaria um pouco ouvir aquele aporte, aquelas ideias que trazem os autores deste novo número da revista do CEAM. Então, vamos aqui a passar a apresentação. Então, nós apresentamos 11 artigos em esta nova edição. Vou comentar rapidamente os artigos, vou fazer menção dos títulos dos artigos. O primeiro é reflexões nascidas do empírico. O segundo, o gênero dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O que você está pensando? O perfil epidemiológico dos pacientes em unidades de saúde da família em Goiás. A interseccionalidade de violências, discriminações e resistências. Imigração e integração local. O genocídio da juventude negra em Luciana. Mere. Alguns dilemas da comparação enquanto método das ciências sociais. José Marti, para o momento atual. Cidadania e globalização. Eu gosto da distinção típica do homem cordial brasileiro. Então, nossa proposta é precisamente convidar os autores que estão participando deste novo número. Ouvirem eles um pouco, que eles conviden a vocês precisamente a poder um pouco dar uma releitura dos artigos. Então, neste momento gostaria de convidar a todos os autores de estes artigos que estiverem presentes. Por favor, a nos acompanhar aqui na mesa. Sim? Por favor. Paulo. Tem mais outro autor presente, por favor. Por favor. Muito obrigado. É, vamos ficar deste lado. Bom, então, eu vou passar a palavra para o primeiro deles, simplesmente se apresentar. Muito obrigado, ante todo, por estar nos acompanhando. Simplesmente se apresentar, apresentar o nome do artigo e nos resumir um pouco a experiência do trabalho do artigo e aquele aporte, aquela ideia que vocês querem deixar com aquela pesquisa que desenvolveram. Posso passar, então, para a esquerda? Bom dia a todos. Me chamo Fernanda, Fernanda Borges. Estamos eu e a Sara representando o nosso artigo aqui na mesa. Queria agradecer primeiramente ao CEAM e agradecer na pessoa da professora Maria Lúcia, que, na verdade, o nosso artigo foi construído em uma disciplina, em duas disciplinas que a professora nos deu. Nós cursamos serviço social aqui na UNB e foi através da disciplina pesquisa social 1 e 2 que a gente construiu esse artigo e construiu essa pesquisa. O título do nosso artigo é o Genocídio da Juventude Negra, em Lusínea, Goiás. Como eu falei, o artigo foi resultado dessa disciplina, foi resultado de todo um ano de pesquisa, da gente aprendendo como faz pesquisa, como faz pesquisa social. E, na verdade, a gente tentou buscar nesse artigo... Na verdade, eu, a Sara e a Carol, que também estão aqui, a gente já veio de uma vivência de conhecer um pouco da realidade de Lusiane, porque a gente já morou lá. E a Lusiane, para quem não sabe, é uma cidade do chamado entorno do Distrito Federal. É uma cidade que é marcada pela desigualdade social, marcada por ser uma cidade periférica, e com todos os processos que isso envolve, processos de violência. E a gente tentou, trazendo esse artigo com fontes secundárias, a gente tentou pegar principalmente dados do mapa da violência e dados da Codeplan, que é a companhia de planejamento aqui do Distrito Federal, que eles traçam, eles traçam um perfil, acho que todos os anos, sobre a questão socioeconômica, falam sobre violência. E a gente tentou trazer esses dados e analisar ele um pouco à luz do que a gente tentou discutir racismo, tentou discutir desigualdade social e o acesso ou não acesso às políticas sociais e às políticas públicas nessa cidade, nesse município que é Lusiane e Goiás, em Goiás. E a gente tentou trazer uns dados sobre a questão da mortalidade e tentou traçar esse perfil socioeconômico e analisar esses processos à luz, disso, como eu falei, do processo estrutural, que é o racismo no nosso país. E a gente encontrou alguns dados como a maioria da população, cerca de 60% da população jovem negra, da população jovem em Lusiane, é a população negra. Então, e quando a gente olha para os dados, é complicado porque é alarmante. A gente encontrou dados que, por exemplo, que cerca de... Entre a população de 15 a 29 anos, que a gente considera jovem no Brasil, a gente encontrou um dado de cerca de 90%, quase 90% dos jovens que morrem nesse município são jovens negros. Então, isso é algo a se discutir. A gente tentou trazer essa temática no nosso artigo, que tentou discutir isso durante toda a disciplina e durante o decorrer do nosso artigo, do nosso trabalho. Acho que é isso. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Castro. Eu sou doutorando em Ciência Política aqui na Universidade de Brasília. Eu aqui também membro do NP3, o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, coordenado pelo professor Carlos Batista. Saúdo a todos aqui, especialmente para o professor Nilsen, que foi meu professor de graduação também de Política na América do Sul. É um prazer vê-lo aqui, professor. Bom, o artigo que eu apresentei à revista se chama Alguns dilemas da comparação enquanto método das ciências sociais, em busca da compreensão ou da explicação. Bom, na verdade é um tema, é um ensaio, não é uma pesquisa empírica, que é um ensaio metodológico, que reflete algumas angústias que eu enfrentei, e alguns colegas também durante a formação do mestrado e início de doutorado, para encarar essa difícil tarefa de fazer uma grande pesquisa comparativa para um trabalho de tese ou dissertação. E essa pergunta final em busca da compreensão ou da explicação é um resgate de uma dúvida, de uma provocação feita pelo meu saudoso professor Roberto Cardoso de Oliveira, que foi uma figura muito marcante na minha formação, e que sempre colocava algumas pulgas atrás da nossa orelha quando a gente precisava falar de metodologia, quando fiz o meu mestrado no CEPAC. Então, a ideia principal do artigo é apresentar de uma maneira amigável a estudantes, principalmente, graduação, mestrado, ou mesmo que estejam começando a fazer uma pesquisa de doutorado comparativa, algumas dúvidas que se apresentam logo no momento do design da pesquisa. Então, quando você recorre à literatura, sobretudo na minha área de ciência política, mas se aplica também à grande área de ciências sociais, é comum você se perguntar, bom, mas que tipo de comparação eu vou fazer? Eu vou comparar, fazer um estudo por semelhança, um estudo por diferença, eu vou fazer uma pesquisa intrasistêmica, vou comprar o mesmo sistema em diferentes momentos no tempo, ou eu vou fazer uma pesquisa intersistêmica, eu vou comparar diferentes sistemas, essa pesquisa vai ser sincrônica, diacrônica, você tem muitas dicotomias que, na verdade, se apresentam logo no momento ali da redação do teu projeto de pesquisa, e que os manuais dão algumas dicas, mas, às vezes, eles tiram um pouco do foco, que, na minha opinião, é um argumento central do texto, tiram o foco principal da pesquisa científica, a preocupação com o autor deve ter, que é. Bom, mas quais são as características do seu objeto de pesquisa? Como é que você pode compreender o teu objeto de pesquisa? E aí, trazendo aqui, por exemplo, uma reflexão burdesiana nesse assunto, como é que eu posso compreender um campo específico, com toda a sua complexidade, as suas estruturas, as suas hierarquias, as suas relações de autoridade, de poder, para, a partir daí, com certa segurança, partir para uma comparação? Então, a discussão que eu coloco nesse artigo é a importância de se resgatar o conhecimento, mas a profundidade de objeto, com as suas características, levantando também uma necessidade de se considerar não apenas as técnicas de pesquisa que são aplicadas, ou as técnicas comparativas que você pretende fazer, mas também trazendo aquilo que a filosofia política chama de momento não metódico da pesquisa. Então, os métodos, eles funcionam como um guarda-chuva, eles abordam uma boa parte da realidade, nos ajudam a entender, a explicar a boa parte da realidade, mas tem uma parte significativa que não é abarcada pelos métodos e que a gente não pode ignorar. E como é que eu trago isso para dentro da pesquisa? Bom, explorando de uma maneira mais subjetiva, mais informal o seu objeto, conhecendo, vivendo, fazendo parte, observando o funcionamento daquela realidade, daquele fenômeno específico que você pretende estudar, porque a partir dali surgirão insights interessantes, ideias de combinações de métodos, atores relevantes para o seu objeto de pesquisa vão se revelar, e eu acho que isso tudo tem que ser trazido para a pesquisa científica, e não apenas, às vezes, a gente fazer aquela pesquisa de gabinete, procurando bases de dados, fazendo cruzamentos estatísticos, sem, de fato, queimar um pouco de sola de sapato para entender como é que o objeto se apresenta na realidade social mais complexa. A gente, às vezes, parte primeiro para as simplificações que os manuais nos oferecem, mas esse trabalho hoje de queimar sola de sapato, viver um pouquinho daquela realidade que a gente quer conhecer, nem sempre é uma atividade observada hoje em alguns trabalhos de pesquisa. Então, essa é a ideia da pesquisa, e aí eu trago aqui uma discussão que eu acho que tem a ver com a alma do CEAM, que é importante, de fato, se cruzar as fronteiras das disciplinas para conjugar as diferentes tradições de pesquisa na hora de conhecer o seu objeto de pesquisa. Então, por exemplo, hoje nós já temos uma diversidade muito maior no campo das ciências sociais, os departamentos estão muito diversos, e nós podemos já articular, por exemplo, estudos etnográficos com estudos quantitativos, esse trabalho na fronteira das disciplinas, ele está cada vez mais, não diria que está mais fácil, mas pelo menos existe um movimento tentando resgatar essa conexão entre as áreas, que nós criamos essas barreiras didáticas, mas que às vezes também acabam nos freando nessa busca pelo conhecimento. Então, a discussão é muito ampla, é um pouco abstrata, mas se levantam algumas questões interessantes do ponto de vista dos cuidados metodológicos que nós podemos ter na pesquisa comparativa. É isso, muito obrigado. Eu sou Rafaela Pinheiro Cesario, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, coordenado pelo nosso professor Alexandre Bernardino Costa. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse artigo e sobre a experiência dessa pesquisa. O nome do artigo que eu trouxe é Reflexões Nascidas do Empírico, Possibilidades e Limitações da Teoria da Luta por Reconhecimento na Fundamentação de Políticas Públicas e Práticas Emancipatórias. Então, esse artigo foi desenvolvido com base na articulação entre reflexões teóricas, principalmente a partir da teoria da luta por reconhecimento de Axel Honneth e algumas contribuições, tanto de Foucault, Bourdieu e Paulo Freire, e em articulação com as reflexões também nascidas do Empírico, de uma pesquisa cartográfica realizada no consultório na rua, que é o equipamento de atenção básica do SUS, voltado para prestar atendimento à população em situação de rua, ou seja, um equipamento que nasce em si da luta por reconhecimento dessa população, antes invisível ao SUS e que não tinha acesso a esse sistema universal de saúde. E essa pesquisa contou, então, com a observação participante ao longo de um semestre, cujas percepções, sentimentos e reflexões foram todas registradas em diário de campo e contou também com entrevistas semi-estruturadas tanto com os profissionais quanto com usuários desse dispositivo, visando explorar as percepções deles acerca das potencialidades, desculpa, e das limitações desse serviço enquanto uma política emancipatória. Então, a partir dessas informações geradas no campo e sempre articulando com essas leituras desses autores comentados, a pergunta que norteou esse trabalho foi quais são as possibilidades e as limitações da teoria da luta por reconhecimento do Axel Honneth, representante da teoria crítica, da terceira geração da teoria crítica, para fundamentar políticas e práticas emancipatórias. Resgatando um pouquinho da teoria da luta de reconhecimento do Axel Honneth, ele resgata o projeto da teoria crítica e defende a necessidade de desenvolver tanto um quadro conceitual que seja capaz de compreender essas estruturas de dominação, quanto articulá-la com um projeto emancipatório. E esse projeto emancipatório dele vai pela via do conflito, ou seja, são as lutas por reconhecimento que vão incidir sobre a realidade social e que têm a possibilidade de transformá-la. O que é que motiva essas lutas por reconhecimento, a mobilização dessas lutas? É a percepção de injustiça e de desrespeito. O que a gente percebe, especialmente o que o campo trouxe, é que, contudo, nem sempre existem fatores que inviabilizam essa percepção. Ela nem sempre é dada. Pode-se viver uma situação de injustiça, uma situação de desrespeito, e não articulá-la num marco teórico ou num marco conceitual maior, de modo a mobilizar lutas. Então, no campo, nessa vivência do campo, o que foi que eu pude perceber? A estratégia, a estratégia, foco, vamos dizer, do consultório, na rua, é o atendimento in loco, na rua, estar na rua, e com a rua, reconhecer essas pessoas, na sua particularidade, na sua vivência subjetiva, dentro do contexto da realidade social que eles vivem. Mas, infelizmente, por algumas questões, como falta de motorista, falta de carro, e a priorização de outros desenhos de cuidado, o que tem, de fato, acontecido nesse equipamento, é um atendimento que fica restrito à demanda espontânea, ou seja, a pessoa chega já com um problema de saúde que está ocorrendo, ou uma violação de direito já ocorrendo, e ela é atendida. O que acontece é que a maioria dos atendimentos são por um profissional, ou seja, a equipe é multidisciplinar, porém não interdisciplinar. Então, as pessoas ficam sendo atendidas a partir de recortes, de sofrimento mental com a psicóloga, problema de vulnerabilidade com o assistente social, e aí, individualmente, ou seja, 60% dos atendimentos são atendimentos que ocorrem uma vez, a pessoa tem uma demanda, ela vem e ela não volta. O que isso mostra para a gente? Que há uma... que prejudica a longitudinalidade do cuidado, que é uma das premissas da atenção básica, a prevenção e promoção em saúde, e essa promoção da autonomia. Como é que essa pessoa vai receber uma educação em saúde para lidar com seus próprios problemas em saúde? Então, esse desenho de cuidado tem gerado isso, tem gerado o que Ronit aponta como a dessimbolização, ou seja, não promove meios de desenvolver os meios linguísticos para articular esses momentos e sentimentos de desrespeito e de injustiça. E, desculpa aqui, e também há um desenho de poder muito claro nessas relações. É o profissional que sabe, com o paciente que não sabe. Então, há uma transmissão verticalizada. Então, voltando aqui, quais são as possibilidades teóricas da luta por reconhecimento para fundamentar práticas e políticas emancipatórias? Bom, a teoria da luta por reconhecimento, ela aponta a importância das relações de reconhecimento para a constituição de uma identidade autônoma e ressalta a agência humana capaz de mudar a medida institucionalizada de reconhecimento. Então, ela rompe com o determinismo e o fatalismo frente às injustiças. Mas, contudo, a teoria do reconhecimento tem uma lacuna relativa à análise das relações de poder que se envolvem, que impedem essa mobilização da luta por reconhecimento e ainda ela não indica como superar essas barreiras. Então, a partir do diálogo com outros autores que falam das relações de poder com Foucault, com Bourdieu, e, especialmente com Paulo Freire, ele aponta possibilidades emancipatórias dessa teoria, ou seja, maneiras de superar essas barreiras. Foi muito gratificante poder escrever esse artigo e tecer essa reflexão a partir de tudo que eu pude aprender como mestranda dessa universidade tão plural e que tem tantas possibilidades. e, acima de tudo, realmente poder contribuir com reflexões que vão incidir na prática, na realidade social que a gente vive. Então, isso é um pouquinho do que eu trouxe. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Estava vendo aqui ex-alunas, a Sara foi ex-aluna também, ex-aluna recente, eu tenho ex-alunas mais antigas. E vendo pessoas tão conhecidas, tão queridas, a Lucita e tal, eu fico sempre emocionada. E eu acho que... Eu estava pensando aqui que as pedras se encontram, mas eu acho que as pessoas se encontram. E, no momento atual, eu acho que a gente não pode soltar as mãos, como diz todo mundo hoje em dia, que é resultado, inclusive, de uma história antiga, que é da época da ditadura. Eu acho que vocês todos já devem ter conhecimento. Não vamos soltar as mãos. E nós vamos sempre nos encontrar. Bom, esse artigo é resultado... É um artigo bem pequeno, ele tem seis páginas, só. É bem conciso. E é resultado de uma trajetória minha, muito grande. Não foi um artigo de agora. Claro que não esgota, porque eu falo de José Martí, cujo pensamento é imenso. Em Cuba, costumam dizer, José Martí é um mundo, e é um mundo, realmente. E eu estou muito satisfeita, porque nós fizemos, em 2011, escrevemos um livro, Nossa América, quer dizer, escrevemos, não, traduzimos o Nossa América, saiu em edição bilingue, pela Universidade de Brasília, e a Lucita era a diretora da UNB. E foi muito interessante o lançamento do livro, lá no Beijódromo. Bom, então, isso para falar um pouco dessa trajetória, nós temos já quase três anos no Nescuba, também fazendo a tradução. Aí foi diferente, porque é uma seleção, é uma pesquisa nas obras de José Martí, e é uma seleção e uma compilação de textos, discursos, manifestos, cartas de José Martí sobre o Partido Revolucionário Cubano, porque não existe uma obra sobre isso. Em Cuba, existem várias publicações sobre o Partido Revolucionário Cubano, enfocando outras dimensões. E a nossa, agora, também, vamos dizer assim, um olhar dos tradutores, sou eu e Dionísio Poeibaró, que é um pesquisador do Nescuba. Nós temos quase três anos nesse trabalho, e eu acho que estou até emocionada, porque hoje nós estamos concluindo as últimas revisãozinhas dele. Vai sair em edição bilíngue, e tudo indica que vai ser também pela editora da UNB. Vai ser em e-book e alguns exemplares. E isso eu já estou fazendo. Não só uma propaganda, mas eu estou conclamando as pessoas a ler José Martí, que José Martí é pouco conhecido, assim como até o Nilce me falou há pouco, quando eu disse isso, ele disse que outros autores também no Brasil são pouco conhecidos, até Jorge Amado. Então, realmente, nós precisamos ler, e precisamos ler José Martí. E este artigo, na verdade, eu coloquei o título José Martí para o momento atual, a questão da unidade. porque nós temos que pensar muito isso, e isso é uma discussão feita já há um tempo, na questão da unidade para lutas democráticas nesse país. E hoje, mais do que nunca. Então, há um tempinho, eu já estava, quando ainda começavam os movimentos para as eleições, para essas últimas, eu já começava a pensar nisso. Então, eu escrevi um artigo pequeno sobre isso, conclamo a todos a ler o artigo, a ler José Martí. Nós temos, nós damos um curso, Processo Socio-Histórico Cubano e Contexto Atual, que, aliás, também aqui presente, o Nilce, que era diretor na época, e me incentivou muito a implantar esse curso aqui na UNB. Foi ele que me deu a primeira ideia, desde 2007 a gente oferece esse curso pelo CEAM, e agora vai ser uma disciplina optativa também pelo Serviço Social. E isso é muito bom, porque nós fazemos também nesse curso uma batalha de ideias, que tanto falava Martí e falava Fidel Castro também. Então, essa batalha de ideias, eu acho importante. 40 alunos a cada semestre, são 80 pessoas que estão ouvindo o que a mídia não dá. Então, eu acho isso muito importante. Bom, eu gostaria até de citar aqui do artigo, o que eu recortei, que eu acho que fica mais vivo. Eu digo em um momento, dizia Martí que de Nuestra América se sabe menos de lo que urge saber. Por quê? Eu acho que a gente precisa se aproximar mais dos estudos, do conhecimento de América Latina. Nós estamos ainda, o Brasil é um pouco apartado dessa discussão latino-americana. E os caminhos martianos nos levam a compreender e interpretar as tendências do que está ocorrendo neste início do século na América Latina, no Caribe e no mundo. Neste contexto, a gente viu há pouco tempo, cada país tem suas peculiaridades históricas e tiveram resultados, como vitórias políticas e eleitorais de forças progressistas, democráticas e populares, como em vários países da América Latina. Mas hoje, quando vivenciamos perdas de direitos, há necessidade de lutar para construir, reconstruir, em alguns casos e para consolidar em outros, as conquistas alcançadas adotando estratégias e alternativas, como foi, como está sendo também. Tem a Alba, que poucos conhecem aqui, a CELAC, o próprio Unasur, a TELESUR, são instrumentos de integração da América Latina. Então, essas alternativas que identifiquem o diálogo e a defesa da identidade e de aspirações e culturas regionais, visando constituir um polo geopolítico que produza novas correlações de forças contra os hegemonismos imperiais e o advento de nova ordem política e econômica mundial, que a gente está vendo que exclui a maioria da população. Então, eu trago um pouco essa reflexão de Martí e, ainda, reforço no artigo essa ideia de uma identidade latino-americana que perpassa a grande obra desse autor, que é um autor, um pensador, jornalista, ele dava muita importância para a imprensa, fundou um periódico, um jornal, Pátria. Ele é um poeta, Martí é precursor do modernismo. Há pouco tempo, eu dei uma conferência dentro de um evento da UNB sobre os oito grandes da literatura latino-americana e Martí está incluído. Ele foi o precursor do modernismo. Tinha mais de 200 pessoas, eu fiquei muito satisfeita porque eram jovens ouvindo sobre Martí. Então, eu acho que é um trabalho que a gente faz no Nesculpa, que é pequeno, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que as ideias que a gente está disseminando sobre Martí são ideias muito interessantes. Então, ele conclama muito que as pessoas, inclusive no início de Nuestra América, que eu cito também no trabalho, ele fala, ele começa com uma frase que ela deve lembrar bem, que crê o aldeão vaidoso que o mundo é a sua aldeia. Desde que não lhe tirem o dinheiro do cofrinho, e aí por aí ele vai, o mundo está bem, está tudo bem. É para a gente sair desse nosso egoísmo, dessa nossa centralidade na pessoa e pensar que o mundo não é a nossa aldeia, não é o dinheirinho que a gente tem no cofre. Então, isso é muito importante e eu ressalto também aqui no artigo. Então, para concluir, nesses aportes de Martí, a unidade é um processo para a construção de lutas com o objetivo de transformação de uma ordem social e politicamente injusta e de um pensamento colonial. Hoje em dia se discute muito a questão da decolonialidade, eu acho muito interessante. E não pode ser figura de retórica a questão da unidade, comumente referida em discursos e ou em prática também, apenas formal, de representantes de partidos políticos, de movimentos sociais e sindicalistas, para citar alguns. Aqui eu dou uma alfinetadazinha, que eu acho que também é essencial para os nossos movimentos. Então, a unidade deve ser uma construção cotidiana e coletiva em todas as instâncias de luta e deve estar presente no pensamento de quem, como Martí, é antiimperialista, democrático e socialmente comprometido com as classes populares. E essa cotidianidade das lutas com unidade deve atravessar fronteiras, sempre com a perspectiva da unidade latino-americana de cultura e política independentes e soberanas de nossas nações. Então, esse é um recado pequeno e um alerta para a gente construir essa unidade. Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Rana, eu sou doutoranda aqui do Programa de Política Social e o meu artigo está inserido numa pesquisa um pouquinho maior que eu fiz no IPEA, que eu participei enquanto pesquisadora no IPEA, sobre a inserção social de imigrantes no contexto brasileiro. Então, eu fui participar dessa pesquisa sobre a vinda de imigrantes com esse aumento de imigrações no mundo inteiro e no Brasil isso aconteceu também. A gente foi pesquisar um pouco como que se dava essa inserção dessas pessoas aqui. E aí, eu fui fazer um levantamento das instituições aqui no Brasil e especificamente no DF que faziam esse acolhimento e eram principalmente instituições de assistência, sempre ligadas à igreja e o tal do ensino de língua portuguesa. E aí que eu fui perceber a centralidade desse aspecto na integração social desses imigrantes. Então, meu artigo vai chamar... Deixa eu... ele tem o nome de imigração e integração local, o caso do ensino de língua portuguesa como língua de acolhimento para imigrantes no DF. federal. Então, a partir dessa perspectiva de que os imigrantes vêm para o Brasil e para outros lugares também, como a questão de vulnerabilidade, como o Castel vai falar, as questões dos laços de trabalho frágeis e a questão das relações sociais frágeis. De alguma forma, esses imigrantes buscam aqui uma outra forma, possibilidades novas de vida. Encontram aqui também uma realidade bem complicada. E aí, eu fui... E aí, a primeira coisa que eles encontram, a primeira coisa que eles precisam quando eles chegam no Brasil é aprender a língua, senão não possibilita nenhum outro tipo de integração. E aí que eu fui me deparar com esses cursos de ensino de língua portuguesa aqui e como eles são tão centrais para essa integração local. E aí, eu me aproximei aqui do NEP, na Letras, que tem o ensino de língua portuguesa e lá na Católica, lá em Taguatinga. Então, eu fui entender um pouco como funcionavam esses cursos e qual era a metodologia deles. E aí, eu fui descobrir também que eles têm uma metodologia muito interessante, porque a gente pensa, não, eles precisam saber a língua como uma questão instrumental puramente. E aí, a gente vai vendo como que funciona, conversa com os coordenadores, com as coordenadoras, a Lúcia Barbosa aqui da Letras foi bem central nesse trabalho, como que, de fato, eles são a porta de entrada da integração dessas pessoas aqui mesmo, como são abordadas questões da cultura brasileira nos cursos, como que eles acabam sendo a referência de muitas pessoas que chegam aqui. Então, eu descobri um universo que eu não tinha nem ideia, como que eu imaginava, não, o ensino de língua portuguesa para um imigrante que chega é algo instrumental ou só assim, secundário, mas como que isso é muito central nesse processo de integração. E era uma coisa que eu realmente não esperava, porque até não era algo que eu estudava historicamente, eu estudo outros temas, e aí eu fui me deparar com essa pesquisa, e aí se abriu um mundo para mim de uma possibilidade de como receber essas pessoas que estão chegando aqui, e como de fato elas têm que parar de ser consideradas fardos ou alguém que vai disputar empregos aqui com as pessoas e como alguém que de fato vai agregar coisas para a gente, enquanto sociedade, enquanto país. Então, aí tem uma série de estudos, eu fui me aproximar de uma série de estudos que vão falar dessa metodologia, que inclusive tem raízes no Paulo Freire, na pedagogia do Paulo Freire, como que chama a pedagogia do Paulo Freire? É, não sei se é pedagogia do primeiro, é, eles se baseiam nisso, né, para fazer a metodologia deles, né, e como que as nossas políticas para os imigrantes são frágeis, né, elas não são estruturadas da forma que deveriam ser, como que deveria, que a política pública deveria ser mais centralizada nesse acolhimento, nesse ensino de português como língua de acolhimento. E aí, como ainda algo que não é institucionalizado no Estado, né, é algo que acontece em núcleos, que não tem orçamento próprio, de forma muito frágil mesmo, assim, né, mas eu acho que é isso. É isso. Obrigada. Não, eu gosto, por favor, a gente vai abrir o debate, mas eu queria dizer e parabenizar os autores, né, a que pelo menos tem dois artigos que tem alguma relação comigo na minha atuação, né, que foi a questão racial na graduação, na pós, me orientando desde o meu estado de doutorado, com a temática nossa de tráfico, migrações e refugiados, né, a temática de metodologia, achei incrível, porque essa dimensão da comparação não é uma tarefa fácil, não é abstrato, porque é concreto, porque a gente pensar, problematizar a realidade a partir de um recorte, de um ponto de partida, dentro de uma realidade tão diversificada e contraditória como a nossa, por exemplo, não é que dizer, muita coisa foge, sai da perspectiva metodológica, então, essa ideia de pensar a teoria com a realidade é de uma importância fundante para a pesquisa quando se quer um nexo profundo em teoria e realidade. Eu acho que o CEAN, quando ele pensa multi-interdisciplinaridade dentro de processos complexos da sociedade, de suas instituições, é uma tarefa realmente desafiante para todos nós que estamos aqui nesse espaço acadêmico que tem um lugar diferenciador. Então, quando ela trata do cuidado, como se constrói a justiça social a partir de um conhecimento científico que se estende para a praxis, para transformação, é uma tarefa extremamente complexa, porque depende muito da direção política e também da capacidade teórica e metodológica de transformar a ciência em humanismo, em direitos humanos, em democracia, em justiça social, em processos. Então, acho que a Madura pensou na parte do título, pensar a ciência dentro de processos democráticos. E isso só pode existir dialogando. Então, esse diálogo aqui, o conceito, hoje o professor Rúlio falou para mim, professora Maria Lúcia, o conceito dessa revista é o diálogo. O diálogo entre autores, entre áreas e entre conhecimentos interdisciplinares, voltado para um pensamento crítico e transformador. Então, eu nunca tinha visto um lançamento de revista que os autores são protagonistas. Geralmente, é o editor-chefe, não é? Geralmente, essa coisa hierárquica que nós temos e precisamos desconstruir na relação da construção do poder, senão não é processo democrático. E também essa capacidade nossa de entender que só quem pode estar nas mesas de lançamento são as grandes estrelas. As grandes estrelas é o conhecimento. É o conhecimento. Porque quando a gente não desconhecendo o potencial dos autores, de quem produz o conhecimento, mas isso aqui é um exercício. Todos os dias a gente cresce e desenvolve, porque a verdade não é absoluta. Pois se tens verdades sobre alguma coisa para que pesquisa. Então, o espaço da revista é o espaço do pesquisador, de quem reflete a realidade a partir dos conhecimentos teóricos e metodológicos. Então, os alunos, da gente estar aqui, para nós é de uma alegria imensa, porque isso significa que está dando certo o método pedagógico participativo e que reconhece o tamanho do crescimento de cada um. e a revista é esse lugar que deve divulgar esse processo de crescimento. Quando daqui a três anos, quatro anos, que você for ler esse artigo, você já está com outros artigos, você vai dizer, nossa, aqui foi meu ponto de partida, não só nessa, mas em outras. A gente tem uma maneira legal que escreveu no passado, mas não tem jeito de estar marcado, porque faz parte do processo. Então, esses espaços é que ajudam a gente a refletir sobre a grandeza e a humildade que a gente tem em buscar o conhecimento como sempre um ponto de partida. Porque é aí que nós podemos fechar sempre nossa discussão com novas perguntas. É ruim fechar as coisas, porque as coisas não são fechadas, elas são dinâmicas. Então, o conceito da revista como diálogo de autores, da graduação, da pós, professores renomados, como aqui na mesa está, e aposentado e tantos outros aqui, e a gente quebra esse paradigma da ciência como domínio, mas a ciência como um instrumento democrático de diálogo e reconhecimento dos passos a serem construídos no processo de cada um e de forma coletiva. Porque aqui nós estamos socializando nossos conhecimentos em diferentes momentos históricos individuais, mas que hoje o que vocês escreveram na revista Luciano é mais de vocês. Agora é do público e cada um vai ler da sua forma e da sua perspectiva. Então, assim, isso que eu estou colocando aqui é que nós temos que continuar. A revista precisa dar conta de produzir cada vez e criar espaços para que as pessoas possam socializar o seu conhecimento dentro de um critério, obviamente, de ético, científico, e respeitando todas as normas que essas revistas exigem. Então, eu acho que temos convidados aqui e que poderíamos abrir um pouco para algumas perguntas, mas como nós temos uma convidada aqui também muito especial, nossa parceira e que tem colaborado demais com o CEAM e com a perspectiva do CEAM, com emendas parlamentares. Quero dizer aqui que o nosso curso de especialização em políticas públicas Desculpa, está de costa para você, professora. Por favor. Perdão. Nosso curso de especialização em políticas públicas, infância, juventude, diversidade, ele foi uma proposta vocalizada pelos movimentos sociais, atores dos setores públicos, do legislativo e numa dessas palestras e encontros do CEAM nesses fóruns de diálogo sobre esse segmento social, a Érica estava presente e esses profissionais pediram ao CEAM que fizesse um curso de especialização para aprimorar a qualidade de trabalho deles no enfrentamento dessas questões no âmbito do poder público e da sociedade. E ali, a gente muito ousado, não aceita a provocação e nós vamos desenvolver uma pós-graduação, mestrado, doutorado nesta área, não especificamente nada da infância, direitos humanos e políticas públicas. No entanto, está até agora no CNPq ainda em processo de análise, como a Érica Cocay na sua sensibilidade sempre com o trabalho que o CNPq vem desenvolvendo antes e agora também na minha gestão, na nossa gestão, obviamente, ela conseguiu uma emenda parlamentar para nós e também o professor Cristóvão na época e aí com a autorização nós, para não devolver esse recurso, nós transformamos, passamos esse recurso para desenvolver o curso de especialização, Marlucia, da área da socioeducação e tantos companheiros aí e o curso já está com o edital aí, não é? Acabaram de encerrar a inscrição, quantas inscrições? 469 e nós 50 vagas gratuito porque essa emenda parlamentar é para estruturar o programa, não para cobrar do aluno. Então, aqui, nós estamos tentando fazer a coisa da melhor forma possível. Então, Érica, muito agradecido e palmas para a legislação. É, porque é um esforço muito grande, é uma sensibilidade muito grande, então, está aí o curso no ar e nós vamos desenvolver isso durante 12 meses. Se sair, for aprovada agora semana que vem a nossa pós, viu, professora, viu, Érica? Não precisar de fazer um desmembramento daquilo ali para poder dar início a algo. Só se eu não posso candidatar porque fica complicado, viu, professora? 400. Então, eu queria, parabéns para o curso de especialização. Gente, eu estou muito feliz, vamos dar palmas aí para o curso. É mais uma luta do CEAM aí e isso tem que nós temos que estar desenvolvendo, vamos abrir outra especialização agora sobre energia e meio ambiente com o convênio, a firmatura de convênio com o Paraguai, Chile, Brasil, CEAM, Instituto IDE do Chile mais o Instituto do Paraguai, já está desenrolando esse processo aí junto com o DPI, com o decanato de pós-graduação e certamente essas experiências e vocês também estão com especialização, então o CEAM está crescendo nesse diálogo com a sociedade e transpondo esse debate para o campo da academia para que isso volte através da força humana, da força crítica humana da sua consciência e da sua capacidade de agir através de suas ferramentas de conhecimento e transformar, melhorar a qualidade de vida e do bem viver da sociedade. Eu acho que esse é o objetivo da nossa universidade e sobretudo do CEAM. Então eu queria pedir um momentinho que vocês continuassem brilhantes autores para que a deputada Érica Cocay que ela tenha os compromissos políticos pudesse dar sua contribuição e logo depois a gente vai ver como dá encaminhamento aos próximos números e como é que nós vamos também lançar essa revista impressa que é uma surpresa que o professor Rulli vai falar no final. Por favor, deputada Érica Cocay votada, eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui e da minha tristeza que eu vou ter que sair logo em seguida porque nós estamos com um momento muito difícil da vida parlamentar e um momento muito decisivo para que nós possamos consolidar alguns a manutenção de direitos e que possamos avançar na construção de direitos. Eu acho que nós temos trabalhado nesse final de legislatura com temáticas que são temáticas que representam se consolidadas. Bom, então, pronto, agora dá para ver todo mundo, né? Eu queria dizer da minha alegria, reafirmar a minha alegria de estar aqui e nesta revista que é um espaço de reflexão. E eu penso que a fala da Baiana ela pontua dois aspectos que me parecem fundamentais e que nós estamos lidando com eles nesse momento na Câmara Federal. Um é que o conhecimento ele não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento, um instrumento de reafirmar uma humanidade que só se reconhece na liberdade. Todo ato de criação é um ato de liberdade. O ato de criação cultural, científica, o ato de criação artística são expressões de uma liberdade que é indispensável para a gente reconhecer a nossa própria humanidade. Mas não só isso, a condição de sujeito e a possibilidade transformadora que o ser humano tem, somos os únicos seres que podem ter consciência da sua vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la. E transformá-la coletivamente. Portanto, o conhecimento é instrumento de transformação. e o conhecimento ele não está apartado das vivências e das realidades. Nós precisamos construir a praxe e essa praxe ela implica que a teoria ela não está descolada, ela é uma construção com muita pele, com muita vivência, com muito sentimento. A teoria ela é construída a partir das experiências, extrapola as próprias experiências, mas não pode negá-las. E eu falo tudo isso porque nós estamos enfrentando na Câmara a possibilidade que eles querem nos impor de uma escola amordaçada e com um substitutivo que ele consegue ser um primor obscurantista que supera o próprio projeto original. Ali no substitutivo que nós estamos tentando evitar que seja aprovado, eles retiram a possibilidade da fala da palavra gênero. É uma fobia morfológica. orientação sexual gênero e ideologia de gênero que é uma construção inexistente porque não existe ideologia de gênero. Ninguém faz a discussão de gênero porque tem uma construção ideológica e quer assaltar as estruturas de poder. Se faz a discussão de gênero para construir uma sociedade onde as pessoas possam ser o que são e para que nós não naturalizemos porque a lógica ideológica da classe dominante é você impor os seus próprios conceitos como conceitos únicos naturalizá-los naturalizá-los portanto criar uma estrutura de que eles fazem parte de uma natureza ou seja são naturalizados e a partir daí eles se entranham nas relações individuais e coletivas e com essas estruturas de imposição de uma lógica dominante uma ideologia dominante da sua própria naturalização da construção de redes de microfísicas no poder você ataca tudo que seja difesso e diferente então esse é o processo de construção ideológica que tira a capacidade de argumentar de criticar e de estranhar conhecimento e o conteúdo ele tem que sempre passar por uma condição de estranhamento uma condição de argumentação ou uma condição de dúvida para que ele possa se consolidar e mesmo do ponto de vista conteudista do ensino conteudista de apenas transmissão hierarquizada de conteúdo se o conteúdo não está associado às vivências e às práticas e à realidade ele perde a sua própria força ou seja o conhecimento ele se agrega e se fortalece quando ele parte da realidade que as pessoas vivenciam e ele discute esta realidade discute os fenômenos humanos e os fenômenos sociais então portanto nós estamos vivenciando isso na câmara é a terceira semana ontem foi a terceira reunião a terceira semana que a gente consegue fazer com que esse projeto não avance mas com um desgaste imenso e com muito enfrentamento muito enfrentamento nós estamos enfrentando o obscurantismo e eu disse olha eu sinto o cheiro das fogueiras da inquisição porque são fogueiras da inquisição onde se queimam corpos e livros corpos e livros sempre corpos e livros então penso eu que a gente eu conversava com a baiana a gente precisava fazer essa discussão em verdade quando eles alcunham escola sem partido eles buscam construir uma narrativa e criminalizar educadores e educadoras o que nós vimos ontem é como se todos os problemas da educação eles fossem de responsabilidade de educadores e educadoras e dizer que a universidade a universidade ela é um centro de construção de uma militância que afronta a própria ciência essa é a narrativa que está sendo construída nós vamos fazer uma contra-hegemonia construir uma outra narrativa e essa narrativa ser difundida discutida e fortalecida com os movimentos sociais é o que nos cabe nesse momento porque com a perspectiva de estas proposições que ganharam esta eleição com muita mentira com muito fake news com tudo isso mas com isso nós estamos com todos os nossos direitos ameaçados todos eles todos os direitos direitos que foram conquistados pelas mulheres população LGBT que foi conquistado pelos negros todos estão ameaçados nesse momento todos e além disso há uma ameaça concreta à soberania nacional e aos direitos da classe trabalhadora os direitos e a cidadania estamos todos ameaçados estamos particularmente todas ameaçadas e nós vamos precisar do nível de unidade de construção para a manutenção da própria democracia da liberdade e dos direitos as três caminham juntos ou seja liberdade democracia e direitos eles não existem uns sem os outros eles são umbilicalmente ligados e esta revista que se discute sociedade cidadania e processos democráticos que pontua o conhecimento ele é inesgotável ele não se encerra portanto ele não pode ser isto é o conhecimento isto é o que eu tenho que reproduzir esse conteúdo e você tem que engolir como se saber não existisse não existisse o saber do aluno e todas e todos nós temos vários saberes e por isso nós somos diversos e é a diversidade que faz com que a gente se reconheça humano então Baiana dizia é o conhecimento como instrumento e não como fim em si mesmo e o segundo o conhecimento infinito porque a nossa capacidade de raciocinar de refletir de sentir o nosso querer o nosso sentir o nosso pensar eles são infinitos então é isso que nós vamos ter nesta revista eu acho que é muito importante para que nós possamos ter espaços de reflexão porque é óbvio que uma sociedade fundamentalista obscurantista e consumista porque o consumismo ele é pouco reflexivo também é uma sociedade que estimula e nega o consumo consuma para eu te respeitar e não dá o direito de consumir sociedade com muito sofrimento psíquico uma sociedade com um crescimento substancial da lógica fundamentalista uma sociedade com muito muita apologia ou sacralização do próprio consumo é uma sociedade pouco reflexiva e nós vamos abrir com essa revista são espaços de reflexão e para discutir as temáticas dos que nos dizem do que nos dizem respeito e que nós não fiquemos apenas assistindo o que fazem conosco mas que nós possamos enfim tomar as nossas vidas pelas mãos e coletivamente porque é só a condição de sujeito coletivo que transforma as estruturas sociais por isso os espaços públicos estão tão negados as escolas elas representam uma ameaça e porque elas representam uma ameaça para o fundamentalismo e uma ameaça para o obscurantismo porque ela abre espaços de reflexão de lidar com a diversidade e ao mesmo tempo ciência, arte e cultura sempre ameaçam os obscurantistas e os fascistas por isso quando se queimam corpos se queimam livros também e ali no projeto da escola amordaçada eles colocam que as concepções religiosas e os credos tem que ter uma tem que ser uma supremacia com relação ao próprio conhecimento e existe uma identidade muito grande com essa formulação com os livros rasgados na universidade na biblioteca da universidade de Brasília que falavam da evolução das espécies que falavam de Darwin então você propõe que a ciência ela seja submetida as concepções religiosas então você faz com que não haja o desenvolvimento livre da própria ciência e que os pais possam interferir nos conteúdos que são ministrados dentro das escolas então nós estamos vivenciando isso enfrentando isso vamos fazer juntos e juntas esse enfrentamento em nome do que nós já conquistamos de liberdade de democracia em nome do pensamento humano e em nome da nossa própria condição humana porque ela está obviamente ameaçada por isso eu queria saudar muito colocar tanto a comissão de direitos humanos da câmara federal quanto a frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa humana à disposição para que nós possamos construir estes espaços que são espaços de reflexão nós poderíamos Baiana lançar na câmara federal a revista e ali lançar a revista e fazer uma publicação do lançamento não é a publicação impressa mas a publicação impressa do lançamento ou seja com essa mesma formatação a formatação que vocês acharem que é necessária a gente lança a revista em uma audiência pública da comissão de direitos humanos e faz uma publicação do lançamento com as falas que vão ser feitas durante o próprio lançamento a gente tentar fazer isso e ver se a gente coincide com a semana do dia 10 que é a semana da declaração universal dos direitos humanos 10 de dezembro se a gente coincide com essa semana para que a gente possa fazer o lançamento e dali tiram uma publicação do próprio lançamento e a gente faz então uma publicização da revista para todo o Brasil porque isso tem a publicidade dos próprios meios de comunicação da Câmara Federal então portanto eterna gratidão ao CEAM a Baiana a todas e todos vocês que constroem esse instrumento e esses espaços de reflexão de oxigênio oxigênio de respirar com muita profundidade em tempos onde eles nos querem amordaçados e em tempos que a gente está dizendo não vão nos amordaçar não vão nos silenciar nós vamos continuar essa luta por isso eu sempre digo que o temor que eles têm que o obscurantismo tem das escolas e das universidades é o temor da própria liberdade de pensamento liberdade de cátedra de ensinar do aprender a aprender de forma crítica de forma a construir realmente um conhecimento e eu sempre digo cuidado moço parafraseando a Elisa Lucinda eu digo cuidado moço com esse ser que educa cuidado moço porque ele tem compromisso com a imortalidade como diz Rubem Alves ele tem um compromisso com a verdade e ele é detentor de uma profunda coragem por isso cuidado moço cuidado a todos os fascistas obscurantistas e fundamentalistas cuidado moço com esse ser que educa bom, obrigada deputada Eric Cocay e eu acho que as propostas nós podemos desenvolver ela no processo muito bem aceito mas nós vamos passar pelo colegiado não é que isso é sempre importante esse espaço democrático mas de antemão é uma excelente proposta e estratégia que vamos levar ao conjunto do CEAN então dando continuidade a nossa apresentação da nossa revista queria também aqui registrar a presença da Mônica lá da assessoria da reitoria a presença da Enale do Núcleo de Estudos da Amazônia a presença da Urânia do Núcleo de Estudos Estratégicos a presença do professor Zé Wilson da Mônica do Núcleo de Geocívitas de Cidadania quem eu deixei de fora depois se apresente tá bom então passamos para as perguntas aos autores da revista volume 4 número 1 de 2018 abordagens multidisciplinares cujo tema é sociedade cidadania e processos democráticos passando aqui para o nosso editor executivo obrigado bom estamos em este momento para dar uma dois ou três rodadas de perguntas se no público tiver alguma pergunta concreta em todo caso eu poderia tentar fazer um comentário uma pergunta geral para os autores precisamente porque um pouco quando estava ouvindo no início a fala da Fernanda e depois ao final da Hanna estava um pouco vinculando algumas coisas primeiro no caso do que falava Hanna porque precisamente eu já passei por aquele processo estrangeiro também então sim o processo que em espaços como o NEP tenta um pouco mais que te aproximar vamos falar assim o português brasileiro aproximar as pessoas que estão chegando à cultura brasileira e eu lembro que aí foi onde por exemplo eu me aproximei muito a um autor muito popular para vocês que sinceramente no meu contexto eu desconhecia que Machado de Assis é o mais popular aqui mas não necessariamente muito conhecido na América Latina e que eu vinculava por exemplo a um autor daquele mesmo tempo que curiosamente se conheceram um autor peruano no meu país que nós chamamos tradicionalista Ricardo Palma que infelizmente ele tinha que ser cónsul do meu país do Peru naquele círculo quando Machado de Assis estava também desenvolvendo algumas atividades vamos assim falar de diplomata e tudo isso e aqueles dois personagens em algum momento quase estiveram perto de se conhecer bom então eu fiquei aí muito motivado porque tem muitas pesquisas locais no meu país que falavam daquela proximidade literária daqueles dos escritores e curiosamente uma coisa que eu tentava fazer mediante Machado de Assis é conhecer um pouco a cultura os antecedentes da cultura brasileira para conhecer um pouco mais as pessoas então eu tentava um pouco conhecer aqui o espaço de Brasília mas Brasília é muito novo em um conto dele acho que o nome é Rosa Preta que é da coletana de contos de meia-noite falava muito de um lugar que está perto daqui mas que eu não identificava nos mapas nos planos de agora Santa Lucia então falava de um personagem que estava chegando da França e que o pai é fazendeiro naquele tempo e falava muito daquele espaço de fazendas Santa Lucia curiosamente quando eu perguntava aqui o pessoal as pessoas aqui onde que fica Santa Lucia ninguém me dava razão ninguém conhece Santa Lucia mas aí tentando um pouco entender a localização geográfica que Machado de Assis dava Santa Lucia e a proximidade que atualmente teria de Brasília então a gente estava falando de Luciana Luciana que ninguém já lembra que se chamava antigamente Santa Lucia então a referência que eu tenho de Santa Lucia hoje Luciana descrita por Machado de Assis e aquela descrição que na pesquisa faz Fernanda contrasta enormemente por as coisas que mudaram mas agora eu estou tentando também um pouco lembrar o que falava Machado e das pessoas que falavam Machado e das pessoas que vamos falar assim ficavam invisíveis e que precisamente por exemplo em pesquisas como que faz Fernanda ficam visíveis por exemplo ou uma realidade visível Bom eu trouxe aquelas aquelas ideias precisamente porque quando os pesquisadores estamos em aquele trabalho de pesquisa propriamente dito nós caemos com uma circunstância que a gente chama de serendípia que a gente encontra coisas durante a pesquisa que também são circunstâncias motivadoras então eu queria levar para vocês a seguinte pergunta e depois todos vocês também estão convidados obviamente a perguntar que coisas novas vocês encontram nas suas pesquisas coisas novas que motivam agora novas pesquisas que coisas novas querem pesquisar agora vocês eu acho que como eu falei a motivação da nossa pesquisa foi justamente por a gente já ter morado lá a gente já morou em Lusiana e eu passei a infância e a adolescência toda no município de Lusiana e conhecendo a realidade foi o que nos motivou a trazer um olhar de pesquisador e um olhar científico sobre a realidade que a gente já conhecia como moradora e eu acho que a gente sempre durante a graduação a gente se interessou por essa temática da questão do racismo e a gente olhando para a nossa realidade para a realidade que a gente cresceu nela a gente olhava para as pessoas em volta e a gente pensou tá a gente está falando de uma população majoritariamente negra e nas pesquisas a gente foi corroborando aquilo que a gente já tinha levantado como hipótese da nossa pesquisa e eu acho que a gente tem que avançar no sentido de entender porque foi um pouco do nosso esforço entender os nexos e as conexões entre entre o processo de formação muito a partir não porque a Lusiana é uma cidade muito antiga como ele falou ele remonta acho que tem mais de 200 anos né a Santa Luzia mas Lusiana ela foi meio que com a construção de Brasília ela meio que o entorno do Distrito Federal foi sendo apartado desse centro administrativo e que ele foi se construindo meio que a partir de processos como eu falei de desigualdade social muito profunda de processos de não de não acesso e de omissão do Estado frente a essas cidades e quando a gente olha pra lá a gente tem índices de violência altíssimos índices de mortalidade que às vezes a gente não a gente escuta nos jornais mas a gente não tem dimensão disso e eu mesma eu cresci com vários amigos do meu irmão pessoas que estudavam comigo que morreram muito cedo e isso nos chamou atenção e entender que a gente não conseguiu achar esses dados mas entender por exemplo como que esses jovens morrem necessariamente será que quem mata esses jovens é só a polícia ou será que existe um processo muito relacionado ao tráfico de drogas e na verdade a gente tinha que avançar nesse sentido de entender como que esses jovens morrem e a gente buscou essas causas sociais socioeconômicas que a gente fala pra tentar associar esse processo e esse processo de demarcação desse espaço como que foi construído esse espaço em volta do Distrito Federal e como que tem essa relação mas entender como que esses processos se dão como que o Estado tem se colocado frente a essas questões que na verdade a gente olha que é um Estado omisso em relação ao entorno do Distrito Federal ver processos as políticas sociais extremamente precarizadas questão da educação eu sei disso porque como eu falei eu cresci lá e eu sei de perto como que é precário o processo da educação a saúde e como que esses direitos eles constroem cidadania e eles dão fôlego e dão vazão pra uma justiça de juventude que que tem sido violada em seus direitos mais fundamentais então eu acho que a gente ia avançar trazer esse debate principalmente do entorno do Distrito Federal pra dentro da academia porque eu acho que é um debate muito invisibilizado tem pouquíssima a gente teve muita dificuldade porque na verdade a gente construiu essa pesquisa em 2016 durante as disciplinas com a professora e a gente teve muita dificuldade de encontrar bibliografia de encontrar referências de gente que falava sobre o entorno do Distrito Federal e sobre esses municípios então acho que o papel da academia é de avançar nesse sentido de olhar pra esses lugares que estão tão perto mas que a gente invisibiliza e a gente finge que eles não estão aí que eles não existem e olhar pra essa realidade mais de perto trazer pra academia eu acho que é muito importante Bom agora minha submissão tenha sido pra uma discussão um pouco mais aberta que não empírica não deixo de haver uma certa conexão com alguns aspectos que eu trouxe no texto então essa pergunta sobre o que fazer quando nós nos deparamos com esses eventos que acontecem durante o processo de pesquisa que geram novos interesses eu queria só de licença pra citar um trecho aqui específico do artigo tirado de um texto da professora Rebecca Habers Margaret Keck que escreveram um livro premiado sobre o manejo das bacias hidrográficas no Brasil e elas colocam o seguinte nós passamos os primeiros cinco anos desenhando o estudo em um processo cujos parâmetros acreditávamos que conseguiríamos identificar acabamos por passar um segundo ciclo de cinco anos tentando descobrir exatamente o que era que estávamos estudando então essa discussão que toca essa questão da comparação mas a própria construção do conhecimento a partir da própria experiência do campo eu acho que é fundamental e trazendo até pra mim a conexão entre esse texto e meu projeto de pesquisa atual me levou por exemplo a fazer uma escolha entre não usar comparação por exemplo na minha tese de doutorado que é estudo de legitimidade do poder judiciário no Brasil principalmente o foco no Supremo Tribunal Federal o que atualmente é uma tarefa bem difícil dada a exposição que esse tema tem então me deparei com a situação de que não há estudos recentes sobre esse aspecto específico do poder judiciário no Brasil a legitimidade como são construídas as bases da legitimidade da confiança pública que a justiça tem no Brasil existe uma série de estudos no mundo que procuraram atacar essa questão no Brasil não há então eu acabei optando por diante dessa descoberta preliminar ainda explorando a literatura de refazer os meus planos de eventualmente ter um estudo comparativo para focar o meu olhar para o Brasil porque eu preciso descobrir esse processo aqui primeiro ver como é que isso funciona para depois tentar situá-lo numa realidade mais ampla que vai me permitir dialogar com outros autores então um trabalho de reconceitualização balizado por alguns parâmetros internacionais que hoje estão disponíveis nos periódicos no mundo inteiro mas que esse primeiro contato com o meu objeto esse primeiro contato com a literatura me fez dar um passinho atrás às vezes você perguntou o que você pode pegar para fazer daí adiante e às vezes o contato nos leva a dar um passinho para trás também para repensar um pouco o seu próprio objeto de pesquisa não sei se toca bem no que você perguntou mas acho que é isso bom essa pesquisa empírica que me levou a me deparar com essas limitações dessa política que tem uma potencialidade emancipatória imensa me fez na verdade exatamente isso querer dar continuidade olhar outras facetas outros aspectos outros fluxos de forças envolvidos nesse campo então a minha pesquisa atual é na verdade um desdobramento dessa primeira pesquisa empírica com a minha orientadora Lúcia Pulino e é uma pesquisa sobre se por um lado essa pesquisa evidenciou como um particular desenho de cuidado pautado em atendimentos individuais com uma disposição de poder muito definida inviabiliza né essa esse desenvolvimento da autonomia e dos processos educativos e de promoção e prevenção e saúde agora o processo é olhar para o outro lado como é que são como é que os desenhos de cuidado coletivos pautados na convivência na alteridade são em si instrumentos de educação em e para direitos humanos então como é que é que esses outros desenhos que extrapolam esse desenho individual desenhos em grupos oficinas seminários que acontecem nesse espaço são de fato como é que eles se relacionam com essa produção de autonomia e como eles se configuram como instrumento de educação em direitos humanos então é isso eu vou ser bem breve até porque como eu disse no início os aportes de José Martí são inesgotáveis a cada frase que a gente lê dele despontam uma série de temas que a gente pode pesquisar nós vamos apresentar também está previsto esse livro do partido revolucionário cubano no centro de estudos martianos em Havana e eu sei que daí vão surgir inúmeras perguntas porque esse livro foi um olhar que a gente tem e que esse texto foi um resultado desse trabalho todo então ele foi um olhar que não esgota de maneira nenhuma então eu não poderia dizer agora qual é o próximo passo porque a cada parágrafo que a gente lê de Martí despontam um milhão de milhões de temas e a Lúcia que conhece sabe muito bem disso mas eu acho que a realidade vai nos mostrando assim como eu coloquei aqui no artigo a questão da unidade porque a realidade me mostrou e também concordo assim e muito com o que falou o Paulo Castro que eu gosto muito do sobrenome dele então eu concordo muito com o que ele falou desse processo todo muito obrigada olha quando eu apresentei eu falei um pouco não sei se você estava aqui eu li uma parte aqui que ele fala de unidade porque é unidade em todos os sentidos eu acho que o que nós fazemos no CEAM é também tentar uma unidade o que a gente faz nos partidos políticos que são muito apartados uns dos outros às vezes dentro da própria esquerda e é por isso que eu coloquei a questão dos sindicatos a questão das nossas centrais sindicais a gente pode discutir também dentro da unidade as centrais sindicais que nós temos cada uma vai para um lado às vezes se convocam manifestações isso para tratar de um exemplo muito pequeno que tem uma manifestação na rodoviária e outra lá no museu porque as centrais não dialogaram e uma fez uma manifestação no museu e outra na rodoviária a ponto de um companheiro chegar e dizer ah essa manifestação aqui é do PT ou é do PSOL então é muito complicado e essa questão da unidade em José Martí traz isso em todos os sentidos a Érica estava falando na questão da unidade em termos da questão de gênero das mulheres só que às vezes há movimentos e aqui também vai uma crítica há movimentos que são de mulheres negras mulheres isso LGBT e os movimentos não se se articulam então é preciso se articular em algumas formas e há particularidades mas não há especificidades que são termos diferentes específico é o que você está dentro de si mesmo o particular é que você tem um todo e um particular então é nesse sentido também eu acho que isso pode se alargar muito mais esse também é importante em todos os sentidos a própria universidade a gente tem exemplos antigamente há pouco tempo atrás não sou tão velha assim mas eu falo sempre antigamente então os departamentos eu fui do departamento eu fui aluna aqui também do serviço social e era serviço social ciência política antropologia sociologia dentro do mesmo departamento e hoje em dia eles foram ao invés de aglutinar mais áreas foram se separando hoje tem o serviço social a sociologia a antropologia a ciência política então a gente precisa fazer o movimento inverso do qual pensava Darcy Ribeiro que é o criador dessa universidade o CEAM representa isso por isso que o CEAM às vezes se torna uma ilha dentro dessa universidade e é visto às vezes como uma coisa exótica por isso mesmo porque ela está retomando todo um processo de construção do conhecimento dessa maneira que o CEAM leva Bom, meu nome é Sara eu sou graduanda de serviço social ajudei a produzir também o artigo genocídio da juventude negra em Lusíânia e a todo momento eu acho que surgem novos questionamentos e eu acredito que a gente tem que aprofundar mais esses dados como a Fernanda falou no referente ao entorno os dados nem sempre são tão completos mas como a gente fez a pesquisa em 2016 e teve como marco temporal de análise os anos de 2012 2013 porque a gente se baseou muito no mapa da violência e ele tinha como os dados desses tinham os dados desses anos teve um novo atos da violência em 2018 que também trata dos homicídios e a gente pôde perceber que apesar dos dados serem diferentes tem uma constância desse número de homicídios então eu acho que é um fenômeno que está aí infelizmente se perpetuando então a gente precisa aprofundar mais a pesquisa para entender melhor esses determinantes e é isso eu acho que essa pesquisa foi um ponto fora da curva no meu na minha histórico de produção de conhecimento então foi ela em si já foi um grande achado porque o meu tema de pesquisa é outro é prisão é mulher mas ela te escolheu é ela me escolheu e foi eu aprendi coisa pra caramba assim que eu não esperava uma coisa que eu gosto de fazer assim sempre quando eu vou começar a fazer uma pesquisa é pensar em como fazer a pesquisa de campo eu não consigo ficar só na na revisão bibliográfica ou na discussão bibliográfica então eu sempre tenho que igual o Paulo falou é ver né sentir olhar conversar entender como que operam a realidade coisas que me interessaram que eu gostaria de aprofundar mais é a questão do trabalho né da questão de como que se dá esse quando essa pessoa quando esse imigrante chega como que se dá a inserção dele no mercado de trabalho a formação que ele tinha antes como que ele se insere aqui então eu fiquei com vontade de estudar mais a questão da imigração do trabalho que provavelmente não vai acontecer mas me interessou muito era algo que eu queria que eu queria ter aprofundado que é mais acho que isso é isso será que tem perguntas no no público tá tem alguma pergunta então se não se vocês não tem perguntas eu queria saber se entre vocês tem perguntas para os outros autores tem alguma pergunta para fazer entre vocês tem uma pergunta bom então vamos fechando agradeço muito a participação dos autores mais uma vez um aplauso para eles por favor então anúncios concretos que eu queria fazer são os seguintes vamos ver aqui a revista atualmente está no portal de periódicos da Universidade de Brasilia então vocês vão poder encontrar aí a versão electrónica e a novidade precisamente o que estava falando Maria Lucia que vamos a publicar impreso este número e que vai ser apresentado no mês de dezembro em outro espaço que vocês também vão estar oportunamente convidados e também a ideia é novamente tentar fazer novamente um espaço similar para o próximo número e a ideia também é criar uma sorte de comunidade entre os autores que estão participando em cada número para que progresivamente nos próximos números também façam parte da revista me explico quem agora é autor amanhã vai ser revisor então a ideia é tentar criar aquele círculo mas outra coisa também que nós queremos fazer também acompanhar o processo de evolução própria dos pesquisadores porque assim tem muitos pesquisadores mesmo que são experimentados experimentadas tem muitos pesquisadores novos aqui presentes na mesa mas o ideal seria também compartilhar com eles com vocês algumas dicas para que por exemplo este trabalho que agora foi compartilhado neste espaço também possa ter uma difusão maior possa ter aquela visibilidade que nós achamos que é oportuna merece ter uma visibilidade maior então vocês autores nas próximas semanas vão receber mensagens de nós com algumas sugestões e também sentem-se assim na liberdade de procurar ao pessoal do Conselho Editorial para qualquer orientação que vocês precisarem e vamos fechando esta reunião muito obrigada a todos mais uma vez estão convidados a participar da revista obrigada obrigada e obrigada